Fala aí galera, tudo bem? Hoje eu vou ensinar você a fazer uma receita fácil que vai impressionar seus amigos, familiares e só leva a dois ingredientes picanha e sal grosso confere aí no vídeo, vai? Bom, na escolha da peça da picanha basicamente o que eu vou te dizer é o seguinte a gordura tem que estar cobrindo toda a peça não pode ter buraco a coloração não pode estar marrom significa que é um burro envelhecido significa que a carne está dura no meu caso aqui eu comprei uma peça embalada a vácuo então é importante você observar se tem o selo da CIF que é o Serviço de Inspeção Federal significa que essa peça foi inspecionada a característica da picanha é o volume e o suco que ela guarda é uma carne sem músculo então na embalagem é pra ter algum sangue mas não pode estar ensanguentada a carne não pode estar banhada em sangue significa que ela já está perdendo suco no seu processo aqui de embalagem bom, e por fim vamos entrar naquele mito do tamanho da picanha, do peso da picanha isso é tremenda besteira, tá? basicamente a picanha vai ter aqui um palmo de comprimento um aspecto já aqui triangular que já é bem característico e quanto ao peso não existe regra certa tem que ter um quilo, tem que ter um quilo e cem depende do tamanho do gado eu não sabia qual era o tamanho desse boi aqui esse mito na verdade existe porque os supermercados brasileiros começaram a vender junto com as peças de picanha uma parte de colchão duro e aí foi assim criada essa dica com o objetivo de você não levar colchão duro na sua peça de picanha em resumo, uma picanha com um quilo, um quilo e cem nessas características que eu já passei vai estar ok essa receita que eu vou fazer aqui dependendo de quem vai comer pode servir até quatro pessoas o outro ingrediente que também é muito importante nessa receita aqui você vai precisar de dois quilos de sal grosso pelo menos e o melhor dessa receita é que você só vai sujar um refratário e uma faca então nem louça você vai ter pra lavar depois agora vamos lá preparar a carne bom, antes de você levar a carne pro refratário é importante que você dê uma inspecionada aqui final pra ver se não precisa tirar aqui um um último espelhozinho que tenha ficado sobrando aqui da limpeza da carne importante ressaltar que a gordura não a gordura ela vai ficar não precisa mexer desse lado mas do outro lado você pode dar um ajuste fino aqui bom, agora eu vou preparar aqui o refratário vou fazer uma cama de sal grosso pra ele dois quilos de sal grosso no mínimo vou só basicamente aqui, espalhar o sal grosso pelo refratário e agora a picanha vai reposar em cima da cama de sal grosso com a gordura virada pra cima agora é só pegar o sal grosso e terminar de cobrir a picanha é importante você colocar o sal grosso e apertar um pouco pra deixar ele bem preso em cima da picanha e nas laterais, onde é mais difícil o sal grosso fixar você com a mão vai completando completando a picanha vai ter que sumir aqui no meio desse sal grosso bom, a temperatura do forno que eu recomendo 200 graus só que antes deixa 10 minutinhos pré-aquecendo a 220 graus bom, meu forno já tá ok já abaixei pra 200 graus agora vamos colocar a carne no forno a carne já tá no forno do jeito que eu gosto, mal passada pra um tamanho daquele de 1kg 45 minutos é suficiente se você quiser deixar a carne um pouquinho mais passada vai acrescentando 15 minutos 1h pra ficar o ponto e 1h15 pra ficar bem passada dá tempo suficiente se você abrir uma cerveja esperar a carne ficar pronta bom, é uma pena que vocês não possam sentir o cheiro da carne mas parece que tá show vamos tirar agora a picanha do forno e o resultado é esse aqui a crosta de sal soltando da carne praticamente olha que maravilha agora eu vou tirar a carne da travessa mas antes é importante soltar essa capa de sal grosso que ficou aqui por cima como a minha já soltou eu não vou precisar bater mas se a sua ficar presa na carne só você bater com o doce da faca ela vai soltar e aí você consegue ver aqui então eu vou tirando aqui a capa de sal de cima da carne pra ver aqui que a peça tá maravilha o macete é agora dar um corte na carne pra ver como é que ela ficou olha só dá uma batidinha pra tirar o excesso do sal sempre aqui com o doce na faca aqui dá pra ver o sentido da fibra da carne e eu vou cortar no sentido transversal esse primeiro pedacinho é só pra você provar se a carne tá no ponto tá do seu gosto ou não no meu caso consegui aqui ver que ela tá mal passada e agora você tira a peça toda do refratário tira o excesso de sal dela e agora você já pode começar a fatiar a gordura praticamente foi toda consumida manteve aqui o suco da carne olha só dá pra ver que a carne tá suculenta eu aperto e o suco da carne tá descendo então conseguiu manter todo o suco dessa carne puta que pariu olha só isso bom quem garante o nosso almoço hoje saladinha picanha rapidinho ele fez é isso agora vamos servir pra mostrar aqui pra vocês como é que ela ficou mal passada suculenta vamos ver se ela aprova brinde primeiro ansiosa ele com cerveja e eu com suco verde gente tá fria nossa arrasou hein bom aprovado bom pessoal era isso espero que você tenha gostado desse vídeo dessa receita fácil fácil de fazer se você gostou deixa um like aí pra gente e se inscreve no canal pra não ficar por fora valeu até a próxima receita agora vamos bom a peça de carne já tá aqui é possível a peça de carne Olha o cachorro com arredo lá na varanda, Regina. A carne, essa aqui até que tá... O último espelhinho que ficou aqui. Espelhinho não, né? É boa essa cerveja? É cerveja com tequila. É boa? É. Se não tiver boa, o vídeo não vai pro ar. Se não tiver boa, vou falar. Não, pessoal. De boca cheia. A carne vai chegar. Tá frio. É só que vocês não estão entendendo, gente. Só quer comer, eu não quero nem fazer e terminar o vídeo. Ah, muito boa. Boa mesmo. Mas você acha o quê? Que as pessoas comem comida quente nesses programas de culinária? Tudo fraude. Muito bom isso, hein? Um pedaço do teu aí. A parte ficou dura. Cochão duro. Tá? Deve ser. Cochão duro, essa porra. Ha, ha. Doi. É. Doi. Boa. São. Menude. Boa. Boa. aumento. Boa.